E aí, salve galera, é mozo voltando aqui para conversar novamente sobre Robo Recall, dessa vez sobre a versão do Quest chamada também de Robo Recall Unplugged, e na verdade deveria se chamar Untethered, ou seja, sem fio, ligado em nada, enfim, vamos checar como é que está essa versão aqui, vocês já estão vendo as imagens aí, peço já para deixar aquela curtida no vídeo e se inscrever no canal antes que você esqueça, e vamos lá para as minhas considerações. Muito bem, se você viu meu vídeo de hoje de manhã, o vídeo anterior a esse, eu fiz um review estrategicamente do Robo Recall no Oculus Rift, com todo o aparato gráfico, tudo aquilo, justamente para vocês terem uma base para comparação. E de fato, esse port para o Quest veio realmente com um downgrade gráfico, ou seja, texturas com um pouco menos, com menor qualidade, vamos dizer assim, ausência total de superfícies reflexivas, você não consegue, se você comparar com o review do Oculus Rift, que eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês verem depois, caso não tenham visto, você vai ver que tem poças de água no chão, você vai ver que tem vidros, tudo isso com superfícies reflexivas, metais brilhantes, né, aquele aspecto tipo de metal mesmo, com todos os reflexos, os brilhos, isso aí tudo foi substituído por texturas foscas, né, como se fosse aquela primeira impressão do jogo. E também os efeitos de partícula das armas foram drasticamente diminuídos, então esse jogo teve que ser realmente readequado para poder rodar no Quest. E aí vocês perguntam, ah, todo jogo então vai ser assim, vai vir com essa textura menor? Não, nem todo. Alguns jogos, como por exemplo, o Superhot, eu não vi diferença nenhuma, o Beat Saber me pareceu mais bonito no Quest. Então os jogos com menos requisição de processador, vão provavelmente ficar iguais, ou quem sabe até melhor, porque o display do Quest é melhor. Então tem essa questão aí também, que você tem que levar em conta, eu não estou aqui para enganar ninguém, né, vocês sabem que eu estou super empolgado com o headset e tudo, mas eu não estou aqui para dizer, ah, é tudo perfeito, não. Existe essa questão do processamento, ele não tem o mesmo poder de processamento que um PC VR, né, nem que um Playstation VR, né, mas ele tem outras vantagens, ele tem um display melhor, né, o tracking melhor e a capacidade de você estar totalmente livre, o que realmente para mim é o ponto central da história, né, e jogar um wave shooter como o Robo Recall sem estar preso a nada, é totalmente libertador, né, não sei se dá para perceber aí nas imagens, eu ainda sou um pouco medroso de andar na realidade virtual, eu não sei se eu confio muito no Guardian, e enfim, ainda estou aprendendo isso aí, mas vocês já conseguem ver que eu vou andando, vou andando pelo cenário, faço um Guardian grandão no chão e vou tentando avançar nas fases, né, até a hora que eu esbarro no Guardian, eu tento usar a menor quantidade de teleporte possível, esse jogo é basicamente todo feito por teleporte, então para a gente aproveitar bem a área visível, né, vocês estão vendo aí que eu praticamente já não giro o personagem no controle, giro o corpo mesmo, eu mesmo, e aí vou me orientando quando chego perto do Guardian para poder sair da borda do Guardian e voltar para o centro da área jogável. Vocês não conseguem visualizar o Guardian no vídeo, quando o headset grava ele não mostra o Guardian, mas eu lá dentro, na realidade virtual, eu estou vendo quando estou chegando perto da borda, e isso me ajuda a me orientar dentro da área de gameplay. Então, mas é bem bacana, como vocês podem ver aí, né, e andar na realidade virtual é uma coisa muito louca, eu, antes de jogar o Robo Recall, eu estava jogando super hot, ainda vou trazer um vídeo para vocês sobre isso, mas acabou que eu esqueci de botar e desligar o headset para gravar, e estava super engraçado porque eu estava correndo em volta da tumba, naquela fase do cemitério, o cara, o último carinha de vermelho atrás de mim, com a metralhadora, e eu dando voltinha em volta da tumba, andando, correndo em volta dele, tipo assim, não me pega, não me pega, tá, então estava, vou gravar essa cena depois para vocês verem como é engraçado. Então você faz coisas que normalmente você não faria nos jogos habituais. Bem, o Robo Recall dá para jogar de boa, se mexendo bastante pelo cenário, sem problema nenhum. Alguns jogos não foram preparados para isso, então eu acho que a gente tem que esperar grandes coisas daqueles jogos que são exclusivos para o Quest, onde você realmente, os desenvolvedores vão pensar nessa área maior. Por exemplo, o Sports Scramble, ele se ajusta à área do Guardian que você desenha. Se você joga o Sports Scramble numa sala, com um Guardian menor, ele vai fazer com que seu oponente jogue as bolas, a não ser que seja uma pessoa real, jogue as bolas apenas naquela área pequenininha para você não ter que passar do Guardian. Agora, quando você põe uma área do tamanho da quadra, aí o jogo se torna até mais difícil, mas você vai ter que correr mais e tal. Então ele se adequa à necessidade, à área do Guardian. Mas é um jogo para o Quest, então é diferente desses jogos que são portados. Bem, a minha ideia aqui dessa conversa é mostrar para vocês a diferença. Tivemos uma conversa sobre isso em um dos grupos do WhatsApp e se comentou sobre isso. Ah, mas todos os jogos do Quest vão vir assim, capados, foi o termo que foi usado lá. Na verdade, eu não acho capado, mas tem um downgrade gráfico, mas ele é colorido. E outra coisa, que não dá para mostrar no vídeo aqui. No headset, ele é tão mais nítido que o PSVR, principalmente, e tão mais colorido, que acaba meio que compensando esse downgrade de texturas. Um exemplo que a gente pode citar, ao contrário dessa situação, é o Vader Immortal, né? Que é um jogo que eu ainda vou trazer o review para vocês. E ele foi pensado para o Quest desde o início. Cara, a qualidade gráfica desse game é fantástica. Ainda que seja uma experiência mais curtinha, né? 40 minutos e uma hora. Mas a qualidade dos gráficos, e cara, está assim, maravilhoso o game. Eu não esperava algo dessa qualidade no Quest. Então, eu acho que isso também, o fato do jogo vir mais ou menos com esse downgrade gráfico, depende muito da experiência dos desenvolvedores dos jogos, né? Com o Quest, com essa nova plataforma. Então, tem gente que está saindo muito bem, e outros que já não estão conseguindo trazer o jogo sem ter que fazer esse step down. Mas, de qualquer forma, eu acho que o Vader, por exemplo, é um ótimo exemplo de que dá para extrair muita coisa gráfica boa do Quest, de qualidade mesmo. E, em breve, eu vou trazer para vocês aí. No caso do Robo McCall, é óbvio que está faltando coisas aí, né? Mas, ainda assim, a mobilidade faz com que o jogo continue muito prazeroso. É bem bacana jogar dessa forma, e com certeza é algo libertador, né? Se você for pensar assim. E eu acho que é isso aqui, é o grande chan do Quest. Se você realmente busca essa praticidade, essa liberdade de movimentos, talvez essa seja uma boa opção para você. Mesmo tendo o Playstation VR ou não, ou não tendo, eu acho que para quem busca um primeiro contato com a realidade virtual, esse é realmente uma ótima opção. Até pelo preço, e por não precisar de nenhum outro aparelho para rodar a realidade virtual. Bem, essa outra fase que vocês estão vendo aí, é a fase que você pega os robôs e joga no ciclone, para poder coletá-los. Então, é um pouquinho mais fácil de fazer, você não pode atirar neles quando perdê-los. Quanto mais robôs você jogar neles, mais pontos você ganha. E o Robo McCall é um jogo que depende exclusivamente de pontos para você destravar novas fases, fazer os apregoes das armas, enfim. Faz parte da estratégia de jogo você aumentar a quantidade de pontos. Tem várias maneiras de fazer, porque se o score aumente, você tem que descobrir isso na medida que vai jogando. Então, essa parte também é bem legal. Eu joguei só um pedacinho, mas joguei esse nível completo aí para vocês darem uma olhada. E vou deixar vocês aqui com o gameplay para vocês aproveitarem. No geral, é praticamente o mesmo jogo. Pelo que eu pude perceber, a introdução inicial, o cutscene, a fala dos personagens, só que com um downgrade de texturas e a ausência daqueles elementos reflexíveis, superfícies lisas, metal e tal. E também partículas, daquelas que o tiro e tal. Basicamente é isso. Ficou um jogo visualmente mais simples, mas totalmente, como que eu posso dizer, fluido na realidade virtual. E bem agradável de se jogar se mexendo. Então isso é bem bacana. É isso. Espero que vocês tenham gostado dessa conversa. Vou deixar vocês com um pouquinho mais de gameplay aí. E volto em seguida com outras novidades do mundo da realidade virtual. Grande abraço pessoal, fico por aqui. Até a próxima e valeu! O que é isso? Com um sorriso com um sorriso. Você já passou a ter todas as expectativas, Agent 34. Você pode ir para o seu trabalho. Daí-dee, daí-dee. Get- A- 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 Agent 34, you've collected quite a lot of data for RoboReady. Like a champ, like a boss, like a real winner!